Então galera, estou fazendo aqui um vídeo rápido e simplificado, já estou com a peça desmontada só para explicar bem ligeirinho, você deixa tudo na posição que estava, você desmonta a primeira peça deixa só me lembrar quem deu branco, essa aqui é a dos pisca e essa aqui é a do limpador você começa pela do limpador, porque essa peça fica trancando essa outra partezinha aí você tira primeiro essa aqui do limpador, para depois que você tirou esses parafusos e solta as travinhas aqui em cima aí para vir, quando o pisca não funciona e não é relê aí essa porcaria aqui, eu já estou tirando as molas, já deixou para fora a solução rápida e barata, porque se você vai trocar a peça vai incomodar, é tirar as molas aí deu esse aqui, alerta, você puxa para cima se você quer desligar o alerta, só deixa abaixo, porque essa peça aqui não presta é um defeito da Fiat, não presta aí você tira as molas aqui e está resolvido o seu problema, chega de se incomodar você desmonta tudo aqui, tudo certinho, não tem mistério aqui eu estou com as peças, atrás aqui para soltar essa peça para ela sair aqui tem essa abraçadeira com uma ALI 5, está aqui minhas ALI e aqui a polca da direção aqui, eu estou com um monte de chave aqui, eu usei essa chave aqui, infelizmente ela não está com um número aqui, porque é um cachimbo que eu tenho aqui profissional aqui, mas ele não está numerado né, ele na verdade não está mesmo, é sem número mesmo, mas deve ser um 24 por aí né, e até nem é tanto ó, esse é um 20 ó, por aí, e aqui está a pecinha, só para simplificar ó, como é que se resolve o problema né, do Fiat Uno né